Olá gente, chegou da ilha agora, tá vendo? Aqui é de medruí, aqui é de coco cozido, né? Torrado e aqui é de... Mas quem é você que não pode comer açúcar, não é bom comer não. Eu peguei assim, mas vou comer só um pouquinho, tá? Pra quem quer perder peso, não pode comer açúcar, não pode comer essas coisas não, que não complica, não quero incentivar vocês. Mas que tá ótimo, tá? Um abraço a todos vocês aí e até o próximo vídeo.